E o Espírito Santo sediou um encontro de governadores do Sul e do Sudeste para buscar medidas de enfrentar crise econômica. Quem tem todas as informações sobre esse assunto é o Fabiano Rossi. Boa noite, Fabiano. Diga lá. E Gustavo, uma boa noite para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo, o Espírito Santo sediou nesse fim de semana o encontro com governadores das regiões Sul e Sudeste. O evento, que também contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, discutiu a importância da integração entre os estados para a retomada da economia. Em sua quarta edição, o encontro recebeu pela primeira vez os sete governadores das regiões Sul e Sudeste. O tema central do encontro foi gás e infraestrutura. Além do governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, participaram os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de São Paulo, João Dória, de Minas Gerais, Romeu Zema, do Paraná, Ratinho Júnior, de Santa Catarina, Carlos Moisés e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também compareceu ao evento. No encontro, foi produzida a carta de vitória. Nesse documento, eles reafirmam o apoio às reformas em âmbito nacional, como a da Previdência, e às medidas econômicas que visam o equilíbrio fiscal da União, dos estados e dos municípios. Tratamos aqui da pauta federativa, tratamos da inclusão dos estados e dos municípios na reforma da Previdência, tratamos da manutenção da autonomia dos estados em legislar sobre aposentados e pensionistas da Polícia Militar e dos Bombeiros. Outra questão que foi amplamente discutida entre os governadores do Sul e Sudeste é a preservação da Amazônia, que já sofre há dias com uma queimada que atinge vários estados do país. Os governadores discutiram principalmente a importância da preservação da biodiversidade e das exportações brasileiras, principalmente aquelas vindas do agronegócio. Tratamos aqui da crise que nós estamos vivendo neste momento no país, que é a crise das queimadas na região norte do país, na Amazônia, na floresta amazônica. De forma muito explícita, nós manifestamos a nossa opinião de que a preservação da biodiversidade é fundamental para o equilíbrio do nosso planeta. A carta reivindicou ainda a divisão com os estados dos valores recebidos pela União nas concessões de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Nós estamos aqui reivindicando pelo menos 50%, no mínimo 50% de participação nas outorgas para ficar nos estados. Então as concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, esses valores ficariam nos estados. E nós poderíamos ter uma maior participação também nos bônus de assinatura, também a outra reivindicação, para fortalecer a economia dos estados. Os governadores também se mostraram contrários à criação de novos impostos. O Brasil não precisa de mais imposto, o Brasil precisa de menos imposto. Então não há justificativa, mesmo com o debate. Quero deixar claro que a posição do governo de São Paulo será sempre contra a criação de novos impostos. Ao final do encontro, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da República. Tenho certeza que estarei trabalhando para viabilizar minha reeleição no Rio de Janeiro. Mas se eu verificar a necessidade de ser candidato para poder dar prosseguimento a um programa de reestruturação da economia do nosso país, reestruturação da segurança pública e poder dar mais equilíbrio ao nosso país, eu estarei pronto a ser candidato para 2022. Por hoje é isso, Gustavo. Uma boa noite para você. Até amanhã. Valeu, Fabiano. Até amanhã. Obrigado. Obrigado.